Mais 16 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues em 11 estados e no Distrito Federal até o fim do ano. Agricultores familiares já contrataram nesta safra 13 bilhões de reais em financiamentos. E veja também, Presidenta Dilma anuncia nos próximos dias a nova equipe ministerial. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais qualificação para atender ao turista, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo alcançou a marca de 100 mil pessoas formadas e capacitadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje no Palácio do Planalto, a Presidenta Dilma Rousseff participou do tradicional café da manhã com jornalistas e falou sobre economia, reforma política, investigações da Polícia Federal e nomeação dos novos ministros. A Presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai consultar o Ministério Público sobre as indicações que fizeram. Acredito que até o dia 29 eu pretendo ter mais dos, quase os ministros todos indicados. Não vou te dizer o dia, porque eu posso fazer em várias levas, duas levas, ou pode ser uma vez só. Para qualquer nomeação, nós pelo menos consultaremos. Quem está mencionado, nós consultaremos o procurador. Eu consultarei o que tem quanto a pessoa. Eu não quero que ele me diga. Eu só quero que ele me diga sim ou não. Mais nada. A Presidenta Dilma também disse que o governo vai continuar a combater a corrupção investigando e punindo os envolvidos. Nós temos de investigar e punir. Isso não significa que eu tenho de quebrar as empresas. Nós temos de investigar e punir. Isso não significa que eu vou acabar com o emprego. Não se investiga a corrupção durante anos. Se investiga a corrupção e se pune com celeridade. Porque o princípio da impunidade é demorar anos. Essa é a prática no Brasil. É demorar anos. Quando você vai punir, todo mundo esqueceu. Nós não queremos isso mais. Queremos? Não. Nós queremos celeridade, eficiência e punição. E eu não estou achando que vai demorar anos. Pelo contrário. Somente neste fim de ano, mais de 16 mil famílias com renda de até R$ 1.600,00 vão receber moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nesta segunda-feira, em Brasília, mais de 3.700 pessoas foram beneficiadas com a entrega de mais 928 unidades do residencial Paranoá Parque. Desde a criação do programa em 2009, cerca de 1 milhão e 900 mil unidades foram entregues em todo o país. Com o turismo aquecido no Brasil, mais gente está buscando qualificação no setor. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo alcançou a marca de 100 mil pessoas formadas e capacitadas. A partir do ano que vem, o Pronatec Turismo vai contar com mais uma modalidade. Há pouco mais de um ano, a vida de Cristiane mudou. Antes de trabalhar nesse hotel, ela trabalhava na cozinha de um restaurante e foi demitida. Aí ela decidiu focar no curso de camareira do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo, o Pronatec Turismo. Assim que se formou, as portas se abriram. A Cristiane é apenas uma das 100 mil pessoas que já se formaram pelo Pronatec Turismo, mas segundo ela, essa é apenas uma etapa da nova vida profissional dela. O objetivo agora é fazer mais cursos e se aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa área. Eu quero ver se eu faço de eventos o ano que vem e recepcionista também, o ano que vem. E é para crescer mais? Para crescer mais. O Pronatec Turismo foi lançado em 2012. Hoje são mais de 180 mil pessoas matriculadas no programa, que oferece 54 cursos em 120 cidades do país. Para o ano que vem, o governo quer lançar o Plano Nacional de Qualificação do Turismo para capacitar mais profissionais, principalmente na área de gestão. A nossa intenção é, primeiro, diagnosticar o setor, estabelecer a política e cumprir determinadas metas de qualificação, envolvendo não só a mão de obra mais direta, mais elementar, o que hoje se faz através do Pronatec, mas os níveis de gestão e até estratégicos, com o propósito de nos ajustarmos a esse novo momento do turismo no Brasil. 13 bilhões de reais é o valor contratado pelos agricultores familiares em apenas cinco meses depois do lançamento do Plano Safra 2014-2015. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carandina. De julho a novembro, foram efetivados mais de 970 mil contratos em todo o país. Um crescimento de 26% em relação ao mesmo período da safra anterior. Sobre esse assunto está ao meu lado, para dar mais detalhes, o Argileu Martins da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esses dados significam que os agricultores estão tendo maior acesso ao crédito e melhores condições para produzir? Boa noite. Boa noite, todos aqueles que assistem à NBR. E é evidente que sim. Ultimamente, a agricultura familiar tem crescido em capacidade de produção e, consequentemente, na capacidade de acessar mais crédito. Isso é justamente o resultado de uma baixíssima taxa de inadimplência. O Pronaf é de todas as linhas de financiamento que tem a inadimplência mais baixa do país. É consequência também de uma boa perspectiva de preços e de mercado. E, evidentemente, do crescimento e da ampliação da oferta dos serviços de assistência técnica e extensão rural, deixando os agricultores familiares mais seguros do ponto de vista da produção. Portanto, o crescimento e expansão do Pronaf, do crédito rural do Pronaf, é uma demonstração muito clara que a agricultura familiar está cada vez mais forte e cada vez mais capacitada para ofertar alimentos à mesa dos brasileiros. O Pronaf conta com diferentes, diversas linhas de financiamento. Como que o agricultor pode ter acesso a esse financiamento? Os agricultores familiares podem se dirigir a um escritório de extensão rural da EMATER, podem se dirigir a um sindicato ao qual ele é associado, a um sindicato de trabalhadores rurais, e pegar uma declaração de aptidão ao Pronaf, é um documento chamado DAP. A partir daí, ele procura um órgão de assistência técnica e vai até um dos agentes financeiros, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a uma cooperativa de crédito e apresenta a sua proposta de financiamento, seja ela de custeio da sua safra ou para fazer investimentos para ampliar o seu negócio. Agora, nessa safra, são 260 mil contratos envolvendo mulheres. O que significa, o que representa esse grande número de mulheres? O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma política de inclusão e uma política afirmativa das mulheres no campo. Significa, então, que cada vez mais as mulheres estão liderando as atividades econômicas. Então, as linhas de crédito do Pronaf, direcionada para as mulheres, são linhas de crédito para que as mulheres tenham a sua atividade econômica, evidentemente, dando-lhes mais autonomia, porque efetivamente elas já lideravam os negócios lá nas suas propriedades. Então, a ampliação e o crescimento do número de contratos e do valor de investimento para as mulheres é uma boa notícia para o país e, evidentemente, na redução das desigualdades de gênero. Agora, ano a ano, tem aumentado esse valor destinado às linhas de financiamento do Pronaf, né? O que essa ampliação significa para beneficiar a importância para a agricultura familiar no Brasil? Bem, isso significa várias coisas. A primeira delas, num ponto de vista bem prático, significa que nós temos à mesa dos brasileiros, temos das brasileiras mais leite, mais aves, mais suínos, temos mais mandioca, mais milho, mais frutas, mais legumes, mais verduras. Por quê? Porque a agricultura familiar produz majoritariamente esses produtos que vão à nossa... que vem à nossa mesa cotidianamente. Então, isso representa uma oferta maior de alimentos para um Brasil que tem mais empregos e que as pessoas consomem mais. Significa também que esse segmento continua sendo cada vez mais importante do ponto de vista estratégico para as políticas de desenvolvimento rural, para a redução do êxodo e, evidentemente, para melhorar a qualidade de vida no campo, tão necessário para as cidades e para a população que está no meio urbano. Muito obrigada. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O total disponibilizado para essa safra é de 24 bilhões de reais em financiamentos. Carandina. Obrigado, Priscila, pelas informações. Produtores de chá e café orgânicos vão poder vender para o governo federal por meio da modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. Os agricultores interessados têm até o dia 5 de janeiro para encaminhar a proposta ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cada agricultor familiar vai poder vender até 20 mil reais em mercadorias por ano. Para mais informações, basta consultar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou ligar para a Central de Atendimento do MDS no número 0800 707 2003. Depois de conhecer a nova lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, é o momento de desenvolver ações para aliar desenvolvimento e preservação da biodiversidade. 80% das espécies em risco de extinção já estão sob algum regime de proteção. Onça Parda, Pintada, Mico Leão Dourado, Tamanduá Bandeira e o Lobo Guará são alguns dos animais encontrados no zoológico de Brasília e que na natureza correm o risco de desaparecer. Foi divulgada pelo Instituto Chico Mendes a lista de animais que estão ameaçados de extinção. No total, 1.173 espécies brasileiras foram incluídas na relação, que abrange toda a fauna brasileira de vertebrados, muitas que não haviam sido identificadas anteriormente. Mais de 30% das espécies que entram ali são espécies novas, descritas nesse intervalo entre 2003 e 2014. São espécies que não se conhecia à época, mas algumas espécies em torno de menos de 10% entram porque tiveram realmente uma piora, um agravamento no estado de conservação da natureza. Nenhum país fez esse esforço de pesquisa científica para identificar dentro do seu conjunto de espécies conhecidas a situação de conservação dessa espécie. Então, obviamente, a lista em relação a 2003, ela muda o patamar, ela amplia, porque você estudou mais. Mas mais do que isso, nós avaliamos, tem classes de espécies na área de fauna, por exemplo, que nós avaliamos 100%. Mais de 12 mil espécies foram avaliadas. Em 11 anos, 170 espécies se livraram da ameaça de extinção, como a baleia jubarte e a arara azul grande. Uma pesquisadora, parceira nossa, que está lá no Pantanal, trabalhando há muito tempo, e ela trabalha muito com educação ambiental, com conservação dos hábitos e das necessidades da arara azul para lá. E aí a população do Pantanal conseguiu crescer, embora em alguns outros lugares ela ainda esteja num alerta amarelo, digamos assim. Ela sai da lista, ela não está mais ameaçada, mas a gente ainda tem uma preocupação com ela. Mas a população conseguiu crescer por conta de trabalhos de parceiros nossos também. A jubarte melhorou o estado de conservação dela desde a década de 80 para cá. O grande fator foi mesmo a proibição da caça. A lista cria um banco de dados das espécies em risco, aprofunda os conhecimentos das ameaças a esses animais e ajuda a definir novas ações de preservação. Nós vamos agora aprofundar o conhecimento sobre os vetores de ameaça, né? Entender mais por que, por exemplo, a agropecuária é uma ameaça importante para algumas espécies. Isso não significa vilanizar a agropecuária, muito pelo contrário. É entender melhor por que esse vetor é importante e tentar achar caminhos que possam compatibilizar o crescimento do país com a conservação da subgracidade. 14 milhões de reais vão ser destinados para a produção de 15 filmes brasileiros em 4 categorias. Ficção, documentário, animação e finalização. A lista dos selecionados pode ser consultada no site do BNDES. Com a edição deste ano, o edital de cinema do banco já destinou mais de 170 milhões de reais para quase 400 filmes desde 1995. Além do edital, o banco tem ainda uma série de outros instrumentos de apoio ao setor audiovisual que incentivam, por exemplo, a produção de filmes, planos de negócios de produtoras, construção e digitalização de salas de cinema e patrocínio de festivais. O primeiro fim de semana do período de festas registrou normalidade na operação dos principais aeroportos do país. De acordo com a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, o índice de atrasos superiores a meia hora foi de 9,19% dentro do padrão internacional, que considera tolerável um total de atrasos de até 15%. A média de satisfação geral dos viajantes com os aeroportos foi de 3,96% numa escala de 1 a 5%. O aeroporto com a pior avaliação foi o de Manaus e o mais bem avaliado foi o de Recife. 80 cursos superiores foram proibidos de receber novos alunos para o ano que vem. De acordo com o Ministério da Educação, a medida foi tomada porque eles tiveram desempenho ruim duas vezes seguidas. Mas entre os mais de 4.500 cursos que foram avaliados em 2013, quase 90% tiveram desempenho satisfatório. Os indicadores de qualidade de 2013 apontam que a educação superior avançou nos últimos anos. Um indicador chamado conceito preliminar de curso é calculado levando em consideração critérios como desempenho dos estudantes, professores e infraestrutura da instituição. São indicadores importantes porque, além de nós termos um conjunto de políticas de expansão, o que permite hoje a expansão das universidades públicas e privadas no país, nós precisamos ter toda a dedicação do Ministério da Educação com esse processo de expansão, mas ao mesmo tempo ter a mesma energia, o mesmo rigor, a mesma precisão em torno também da qualidade e da avaliação. A maioria dos cursos avaliados apresentou desempenho satisfatório, ou seja, em uma escala de notas que vai de 1 a 5, quase 90% recebeu notas 3, 4 e 5. E a maioria das notas mais altas, os conceitos 4 e 5, foi apresentada por cursos de instituições públicas. 52,53% receberam conceito 4 e 4,44% dos cursos conceito 5. Já nas instituições privadas, o percentual de cursos com nota 4 foi de 28% e com nota 5 foi de 2%. De 3.328 cursos do Sistema Federal de Ensino, 280 tiveram desempenho insatisfatório. Além disso, não poderá aumentar o número de vagas, firmar contrato com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ou utilizar o curso como referencial para adesão ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Dos 280 cursos com resultado insatisfatório, 80 foram reincidentes e devem sofrer medidas adicionais. Se a instituição tem autonomia para aumentar vagas, por exemplo, ela perde essa autonomia para aumentar vagas nesse curso, ou se ela não tem autonomia, ela também fica impedida de aumentar. E esse curso, ele também sofre prejuízo com relação ao ProUni, que também exige que quando é dois resultados insatisfatórios, esse curso fica excluído do ProUni. Aposentados e pensionistas do INSS têm até 31 de dezembro para renovar a senha. O recadastramento é necessário para continuar recebendo o benefício. Quem recebe a aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou qualquer outro benefício da Previdência Social, há mais de um ano, deve fazer a comprovação de vida para continuar recebendo o benefício em dia. A chamada fé de vida deve ser feita todo ano. Mais de cerca de 32 milhões de beneficiários do INSS, em torno de um milhão, nunca fez a comprovação. O procedimento deve ser feito nos bancos que pagam os benefícios da Previdência. O segurado deve ir até a agência bancária, onde recebe o pagamento todo mês, e se apresentar na boca do caixa, levando um documento de identificação com foto. Se o banco tiver o sistema biométrico, aquele que faz a identificação pela digital, a comprovação de vida poderá ser feita pelo caixa eletrônico. Caso o beneficiário perca o prazo, que vai até 31 de dezembro, o benefício fica interrompido, até que a situação seja regularizada. Os bancos informam, por meio dos seus extratos e até na tela do caixa eletrônico, no extrato eletrônico também, que é tirado nos caixas de autoatendimento, a situação daquele beneficiário. E o próprio INSS está fazendo uma campanha também, está no ar uma campanha, incentivando as pessoas a comparecerem. Fiquei sabendo através do extrato da Previdência, e teve um prazo X para eu poder ir lá fazer. Eu me dirigi à agência onde eu tenho a minha conta, e fui até o caixa, e lá eu renovei a minha prova de vida. Tem muita gente que usa de má fé, então a prova de vida é bom para provar mesmo que a pessoa está ali, para receber o seu benefício. E caso o beneficiário tenha algum impedimento para ir ao banco, é só pedir ajuda a um procurador cadastrado no INSS. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.